Boruto estraga a maior lição ensinada em Naruto. Continuação se distância cada vez mais do original. Boruto se afasta cada vez mais de Naruto e provou isso mais uma vez ao deturpar a mensagem mais importante de seu predecessor. No capítulo hashtag 73 do mangá, os dois personagens principais da série, Boruto e Kawaki, são definidos abertamente por seus superiores como armas perigosas que precisam ser controladas, que é exatamente a mesma atitude contra a qual Naruto lutou por toda a sua vida. Um dos principais temas de Naruto foi sua crítica à guerra de como as sociedades tendem a considerar os seres humanos como armas. Na série, esse processo é representado pelos Shinobi, que são essencialmente armas vivas que são exploradas pelas aldeias ocultas e por seus países, em maior medida, pelos Jinshuriki como Naruto e Gaara, que são receptáculos humanos para armas de destruição em massa. Ao longo do mangá de sucesso de Masashi Kishimoto, Naruto luta contra essa visão do mundo e prova que a resposta para a guerra não é construir e controlar armas mais poderosas, mas com paixão e compreensão. A própria evolução de Naruto de criança amaldiçoada para salvador de Konogakakura incorpora a mensagem abrangente da série, que aparentemente é completamente esquecida em sua sequência, Boruto. Boruto perdeu o rumo. No capítulo Hashtag 73 de Boruto, o conselheiro do Okage, Shikamaru, convoca o Shinobi do time 7, que inclui Boruto e Kavaki, para avaliar os recentes desenvolvimentos perigosos que estão afetando Konoha. Shikamaru, apoiado por outros dois Shinobi seniores, começa lembrando a todos o quão perigosos Boruto e Kavaki são, apesar de serem membros de Konoha. Boruto é possuído pelo espírito de um poderoso inimigo, o Tsutsuki Momoshiki, que pode assumir seu corpo a qualquer momento. Kavaki, por outro lado, agora tem acesso total aos poderes de Otsutsuki e Shiki, o que o torna impossível de controlar, considerando que ele não é um Shinobi nascido e criado em Konoha. Shikamaru termina sua avaliação chamando abertamente as duas crianças de duas bombas gigantes, com que a aldeia tem de lidar. Chamar duas crianças de bombas, é exatamente o tipo de coisa que faria Naruto dar um soco na cara de alguém em seu mangá. O fato de ele não estar presente não é uma justificativa. Shikamaru não é apenas o conselheiro de Naruto, ele lutou ao lado dele como uma criança soldado por Konoha e testemunhou em primeira mão os horrores da guerra e o quanto os ideais de Naruto mudaram o mundo. Falar de Boruto e Kavaki em termos de ameaças, que precisam ser controladas, não faz o menor sentido para o personagem, e para uma série que quer ser a sequência de Naruto. No entanto, esta não é a primeira vez que Boruto ignora tudo o que tornou seu antecessor tão bom em um dos mangás de maior sucesso de todos os tempos, e provavelmente não será a última. Independentemente de quão diferente Boruto tente ser, é chocante vê-lo não apenas ignorar a lição mais importante ensinada em Naruto, mas tratar duas crianças como armas que precisam ser controladas é algo que desrespeita o original completamente. Pera aí, eu sei que eu estou interrompendo o vídeo aqui, mas eu tenho um recado muito importante para você, que pode mudar toda a sua vida. Você já pensou em desenhar quem é seu personagem de anime favorito? O Naruto, o Goku, qualquer um cara. E o melhor, totalmente do zero. Você não vai estar copiando nem da internet, e sim, vai ser um desenho 100% original seu. É isso que este curso te promete. Claro, eu estou falando do curso Desenhar é Médio e Merde. Você deve conhecer o Peter, né? Tudo que ele faz é um sucesso na internet. Até parece que o cara tem uma fórmula mágica. Tem um dedinho dele lá no projeto, BOOM! E já tem vários alunos que entraram sem saber desenhar nada, e hoje estão desenhando qualquer personagem. E vem cá, só entre nós. Os caras estão ficando muito bons. Então não perde mais tempo, se você sei quem sabe desenhar um personagem de anime, se interessa em vontade, estou deixando o link aqui na descrição, dá uma passada lá, e não deixe para fazer amanhã o que você pode fazer hoje, cara. Viva o agora! Transcrição e Legendas por Quintena Coelho